Olha o Voyageira Um pouquinho pega mesmo Olha aí rapaziada É chapeado por baixo Sabe rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos Mano, a gente tá no encontro de carro rebaixado De carro turbo, então a gente vai tá Filmando aí pra vocês, mano Espero que vocês curtam, mano, vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal Espero pra gente trazer mais vídeo assim Eventinho tá ali na frente, ali ó Monstro É isso aí rapaziada, vamos curtindo, a gente vai entrar com a câmera na cabeça O negócio tá lotado Deixa muito like Tá mó cheirão de pneu aqui Que uns carros turbo ali já queimou o pneu no chão Mó cheirão de pneu queimado Pelo jeito o negócio tá Passa ali de carro, ali depois não é isso Olha aí rapaziada, se liga Se liga eu encontro rapaziada O negócio tá brabo Ah não, é o Paul Walker, mano É o Brian, mano Droga é o Brian Olha aí, olha aí, mano A gozinha tem que achar a chave, tio Cê é louco Ficou da hora, mano Ó Tá brabo, tá brabo Ó a goleta Mano, se liga Mano, se liga na chururinha do pneu, pai O bagulho dá um dedo, mano Ó o Santaninha Tá top também, né Ih Santaninha tá abaixo, hein Ó o goletinho aqui, ó O cara participou do arrancado ali, mano O bagulho Chutou, hein Mas tá bonito Curtindo esse detalhe aqui da Orbital Olha aqui, velho Ficou mó Falgona na roda, velho Chave Mano, mas essa roda aqui combina muito com o gol Originalzinha, o bagulho tá monstro demais Se liga essa veirinha Ó os bancão de couro Ó o corcinho Ó o polinho Laranjado Nas vulcano Nossa, nem aparece o pneu, mano É muito Aí é isso Top, hein Se liga no Passatão Passatinho é um relíquio, hein Todo é um talento, mas Bagulho de longe chama atenção, cê é louco Olha o voyaginho Olha a roda que eu queria pôr aí, ó Vou dar uma borda 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 O voyaginho tá bonita, hein O golzinho também Olha o golfão Nossa, tá massa, hein Olha o golzinho Um pouquinho pega mesmo Olha aí, rapaziada Tá chapeado por baixo Olha o jetão Olha essa roda, mano Não Valô, pessoal Só a mão dele Maxwell Papo e falei assada que viu oство BILLOTCH"... 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 4 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.